Olá pessoal, eu sou o Leonardo Piva, eu sou o Fábio Ruiz, esse é o nosso canal Bate Volta de Dois, sejam muito bem-vindos. A nossa intenção aqui com este canal é apresentar vários destinos para vocês, tanto nacionais como internacionais. O intuito do canal, por o nome ser Bate Volta de Dois, é justamente isso, bate-voltas, então são viagens curtas, de um a dois dias, geralmente o que nós fazemos, não é fácil? Sim, vamos explicar um pouquinho para vocês, geralmente a gente vai ao anoitecer, amanhece no destino e aí a gente curte um ou dois dias das nossas viagens. E isso a gente quer apresentar para vocês a partir de agora. Então é muito legal a proposta, então são coisas curtas mesmo, dá para fazer rápido, então estar lá no destino é coisa perto, para não se locomover muito e curtir um ou dois dias de uma viagem bem legal, que vale a pena. Aproveita as indicações, curta os destinos, dê o seu like nos vídeos aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal. E sejam bem-vindos ao Bate Volta de Dois, então pessoal, vamos com a gente! Chegamos aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, o nosso voo é um voo de madrugada. A gente vai voar pela Azul, vinhas aéreas, e olha que bonito isso daqui da Azul! Muito bacana! A Azul agora voa para Paris com voo direto aqui de Campinas. Bom, já estamos aqui no aeroporto, agora é só esperar o embarque, vamos comer alguma coisa e partir para a Baceia. São quantas horinhas de voo? Três horinhas de voo? Três horas e meia, três horas e meia mais ou menos. Bom, então vamos indo, né? Vamos comer? Vamos comer aonde agora? Vamos ver. Vai ter um Sunbley, vamos comer no Sunbley. Sunbley! Volta que o Sunbley tá lá! Volta que o Sunbley tá lá! Eu quero parar aí agora! Acabamos de chegar aqui no Maceió. 10h30 da manhã. Uma. Agora é uma. Voltamos no tempo. E eu tô bem cansado, porque eu preciso descansar, porque amanhã o dia vai ser longo. Bom dia, bom dia, gente. 7h41 da manhã, a gente acabou de acordar. E hoje tem Praia do Gunga, que é aqui bem perto do nosso hotel. A gente vai tomar café da manhã e correr pra Praia do Gunga. E depois, mais tarde, no final da tarde, a gente talvez não assiste o hotel já pra vocês, porque o hotel é uma graça e é bem aconchegante. Perto da praia tem a cara do lugar, sabe o hotel? Bora! 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 Música 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 Chegamos aonde? Na Praia do Gunga, que era o lugar que eu mais esperava vir. E aqui estamos. Eita porra, que coisa linda. Música 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 E aí, Tori, onde a gente tá? No paraíso? Tipo isso Mas assim, é uma mistura do paraíso com o inferno Porque é quente, viu? Mas eu acho mesmo que o inferno é gelado, então é paraíso Tipo isso Oi, pessoal Não dá para abrir o olho por causa da areia do sol, é claro Então assim, gente, eu já estou torrado Eu já estou com a pele vermelha, vermelhosa e vermelhosa Gente, não dá Você tem que caçar a sombra e não dá para abrir o olho A gente está gravando aqui nesse pedacinho da Praia Du, Gunga Para mostrar para vocês algumas coisas radicais que tem Tem um barquinho que ele sai pegando velocidade É um barco-avião, gente, eu nunca vi isso na minha vida Daqui a pouco a gente vai tentar mostrar para vocês ele no ar Lá no fundo, se vocês olharem aqui É um parque aquático com voáguas É um barco-avião, gente, eu nunca vi isso na minha vida É um barco-avião, gente, eu nunca vi isso na minha vida É um barco-avião, gente, eu nunca vi isso na minha vida É um barco-avião, gente, eu nunca vi isso na minha vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto